Eu tenho enorme satisfação por praticamente todos os projetos que aqui foram realizados, mas alguns eu considero de grande monta e eu colocaria entre eles a modernização das nossas revistas. Nós temos uma revista que é a RBGO, a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que hoje é editada em inglês, é uma revista de acesso aberto, onde em qualquer lugar do mundo as pessoas podem ler os artigos publicados por brasileiros e, curiosamente, a nossa revista hoje está recebendo artigos de praticamente autores de todo o mundo, uma revista que ganhou prestígio nesses últimos três anos e meio. E resgatamos uma revista que é a mais antiga da Febrasmo, que é a Revista Femina. A Revista Femina sempre foi a revista mais lida pelo ginecologista e obstetra brasileiro. Durante 12 anos essa revista saiu de circulação, porque era uma revista deficitária. Nós fizemos um projeto para fazer com que essa revista voltasse a ser impressa. Hoje a Revista Femina é entregue para 16 mil ginecologistas e obstetras no Brasil todo, todos os meses. E é um projeto que ele se paga automaticamente com os anúncios publicitários que ele carrega. Portanto, não onera os cofres da Febrasmo e tampouco compromete outras ações que tenhamos que fazer em benefício dos nossos associados. Olá pessoal, pessoal! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti